Esse é o terceiro ano que a Gol participa do Rock in Rio, mas é o primeiro ano em que a gente está em conjunto com a Delta e com a Air France KLM. E o nosso grande desafio no projeto era pensar uma maneira de traduzir o nosso propósito aqui nessa ativação. Este evento é um dos maiores eventos de música. Temos um público com muita diversidade. A gente tem duas ações aqui no Rock in Rio. Na primeira, aqui no nosso stand, a pessoa tem a opção de escolher um destino para conhecer melhor e virar um astro do Rock. Na música, a gente consegue encontrar os nossos sonhos, a gente consegue realizar as nossas fantasias e a viagem também é assim. Na nossa segunda ativação, a pessoa pega o passaporte do Rock. Com esse passaporte, ela vai em cada um dos palcos e colecta um carimbo. E com esse carimbo, ela tem a oportunidade de conhecer um novo destino ao redor do mundo. Acho que foi ir para uma boa. Estados Unidos! Eu vou para Paris com a Air France. A gente vai para onde, Carol? Para Amsterdã! É a primeira vez que fazemos isso, mas com o sucesso que vejo aqui, eu penso que é a primeira de muitas. Bom, é um prazer e um orgulho muito grande estar aqui no Rock in Rio e ver as pessoas tendo esse contato com a nossa marca, vivendo uma experiência diferente, conhecerem os nossos destinos e se aproximarem um pouco mais da gente. Legenda por Sônia Ruberti